Fala galera de volta com vocês aqui com mais um super vídeo aí dessa vez galera eu vou fazer um vídeo bem diferente eu vou falar um pouquinho aí da história né vou contar um pouco da história da Small Giant Small Giant que é produtora do jogo Empires & Puzzles né que foi Empires & Puzzles que foi origem né que deu pontapé inicial aqui no meu canal então dessa vez eu vou falar para vocês aí contar um pouco dessa história vamos saber um pouquinho aí da história né da Small Giants A Small Giant Games né foi fundada em 2013 em Helsinki, Finlândia por um grupo de indivíduos demitidos pela desenvolvedora de jogos para celular Suleik Oton Yanimi ex-diretor de desenvolvimento de produtos da Suleik foi o diretor executivo fundador da empresa com Tino Soninen ex-CEO da Suleik assumindo a função da SIL da Small Giant em 2014 o ex-diretor de tecnologia da Suleik Marcos Haltone ingressou na equipe da Small Giant na mesma posição os desenvolvedores Ilker Joaperi e Tommy Valisto complementaram a equipe da Small Giant até outubro de 2013 a Small Giant levantou 750 mil euros em capital inicial mais tarde naquele ano a empresa concluiu uma campanha de arrecadação de fundos que gerou 3,1 milhões para permitir o lançamento do seu primeiro jogo para celular World Wings Escape o jogo foi lançado em 14 de maio de 2015 em sua análise para o Pocket Game Harry Slater descreveu o jogo World Wings Escape é um jogo sobre patos mutantes geneticamente modificados voando através de cenários lindos você tem que coletar corações e moedas evitar bombas e chegar o mais longe que puder o World Wings Escape foi baixado mais de um milhão de vezes e a Small Giant já lança o seu segundo jogo o o Hopi Races Seguindo o World Wings Escape e o Hopi Races Sonine descreveu uma mudança no foco da Small Giant longe dos jogos casuais decidimos eliminar esses produtos muito rapidamente e começar a procurar pelo grande como poderemos realmente conseguir aquele jogo de maior bilheteria o que é necessário a EQT Ventures forneceu a Small Giant 5,4 milhões de euros em capital de risco em 2017 para marketing e desenvolvimento de jogos em março No ano de 2017 a Small Giant lançou o Empires e Puzzles um jogo de quebra-cabeças de combinar 3 que também coopora elementos de RPG no final a Small Giant relatou que o Empires e Puzzles havia gerado uma receita de 33 milhões de euros O jogo ganhou o prêmio de Game of the Year no Finish Game Awards de 2017 A EQT Ventures investiu 41 milhões na Small Giant Games de janeiro de 2018 para ajudar na expansão do jogo para o maior público Em apenas 4 meses do ano, o Empires e Puzzles excedeu sua geração de receita em 2017 No final de 2018 havia sido baixado 26 milhões de vezes no Google Pay e no Apple Store O Empires e Puzzles ganhou o prêmio de melhor sucesso revolucionário no Google Play Awards em 2018 A Small Giant foi indicada para melhor Live Ops e melhor desenvolvedora no prêmio Pocket Game Mobile Games de 2019 Em dezembro de 2018 a Zinca anunciou que havia chegado a um acordo para comprar a Small Giant Games A Zinca comprou 80% da empresa inicialmente por 330 milhões de dólares em dinheiro e 230 milhões de dólares em ações ordinárias não registradas na Zinca Os termos de compra do restante da empresa serão definidos com base em seu desempenho ao longo dos 3 anos após a aquisição inicial O Empires e Puzzles continuou a ter um bom desempenho para a Small Giant e a Zinca Em outubro de 2019 o jogo atingiu 500 milhões de receita vitalícia e atingiu 41 milhões de downloads Em maio de 2020 a Zinca pagou a primeira de 3 parcelas pelos 20% restante da empresa Transferindo 122 milhões de euros para a Small Giant Depois que a Zinca postou 404 milhões em receita no primeiro trimestre de 2020 Um aumento de 52% A Small Giant lançou suavemente seu próximo jogo Puzzle Combat Puzzle Combat Puzzle Combat Puzzle Mat 3 Puzzle Plant Puzzle Plant